O Brasil é legal, o Brasil é legal. Mentira. É mentira? Mentira. Ela procurava sempre você? Não procurava sempre. Não, isso é um absurdo, porque ela está falando é um absurdo. Isso não existe, não. Porque aquela coisa de desenvolver o país... Sem ameaçar nada. Sem ameaçar nada. Para o capitalismo, desenvolver o país nesse sentido. Num segundo momento, apesar de que a gente não pode... É o vivo, o povo entende isso. Eu tenho certeza que o povo do Brasil me desculpa. Vamos continuar. Olha, gente. O programa Ratinho Livre é para mostrar essas coisas. Não tem nada de estranho, nada. Nós vamos mostrar essas coisas que aparecem por aí. Nós vamos acompanhar. Tudo bem, Chicão? Acho que você também está grávida, hein? Nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar. 70, assim, o Bracá vai comprando mais dois. Mais dois é garrote. Vale. 170, tem boi no lote. 170. Hora de fazer reposição. Está assistindo em casa, vai perdendo. Tem outros lotes para complementar a carga. 170, não há dois. Aguardei, consultei. Vou vendendo a pele para ele, Luciano. Sabe que vale. Faz a conta, observa. Tem boi no lote, vale mais. O Gabinete também está lançando esse livro aqui, que se chama Uma Canção de Amor, As Árvores Desesperadas. Que são poesias suas com ilustrações do Osmani Siman, que é um cubano, né? É um cubano, é um artista foco. Tá bem. Até. Um romântico do jornalismo. Quarteto de cordas cabojando. Hum. Hum. Puxa, como você é bonita. Você é um amor. Você tem tanto... Júlio Hatchwell, Escola de Música e Informática. Não perca tempo. Una útil ao agradável. Curso de Prática Moral, Piano, Borrão, Violão Clássico e Popular. Guitarra, Canto, Teoria Musical e Informática. Pony 642-1540. Se você quer investir na Amazônia ou AmazonSat, dá a dica. Programa Negócios da Amazônia, com gente a sombraia. Todas as quartas-feiras, às 21 horas. E reprise nas quintas-feiras, às 13h30. As potencialidades da região. Quem já está no mercado. Análise econômica. E as dicas para os investimentos. Programa Negócios da Amazônia. Quarta-feira, às 21 horas. E reprise na quinta-feira, às 13h30, pelo AmazonSat. A cara e a voz da Amazônia. Rede Amazônica, 25 anos. Com o meu pão vem, eu girei. Eu fui no samba, morena, lá no meu lugar. Samba de roda, lá no meu pai Oxalá. Eu fui no samba, morena, no meu lugar. Samba de roda, lá no meu pai Oxalá. Jornal Minas, segunda edição. Apoio Unibras. IPNG. Banco do Estado de Minas Gerais. Leite de Graça em Belo Horizonte. Produtores da cidade de Bom Despacho, no oeste do Estado, protestam contra... Muito bem, já veio um trechinho de clipe de Silhouette. Uma música maravilhosa que está neste CD aqui, certo? Agora, temos um outro CD chamado Duotônus. Outro, do que Nietzsche disse, super saxofonista, instrumentista, compositor. Maravilhoso. Não sei se é ele que canta na banda, não é, né? Tem um vocalista? Eu tenho um vocalista. ...unindo a ciência, por exemplo? Portanto, o conhecimento de ponta do meu colega que vem do Acre, do meu colega que vem do interior, não é um privilégio da cidade de São Paulo. É um privilégio dele. Cinquanta minutos, vinte segundos. Vinte e uma horas, cinquanta minutos, trinta segundos. Várias provas. Desde o motivo que o levou a comprar na fazenda, para ocultar o crime dele, até as últimas peças que fui juntando. E quando viu que eu suspeitava dele, mandou-me matar. Foi ele quem mandou-me matar por duas vezes. Taviaro, terceiro, Cairi. E a classificação do campeonato nas 125 cilindradas. Em primeiros lugares, Taviaro com 361 pontos. Em segundo... Sabe que é verdade isso? Sabe que é verdade isso? Se pegar o Gugu, dá uma comoção nacional. O Gugu é muito querido aí, pô. Hã? Passou no Cidade Alerta. Que barbaridade, hein? Moleza sim, moleza sim só aqui no Shoptime. Além de entregarmos na casa da pessoa que você quiser presentear, entregamos com uma mensagem de Natal que você dita para o telefone. Eu lhe ouviu, eu fico muito sabendo dizer que se ganharia mais... Tem unidades do Instituto Florestal, mas a gente possa depois conversar com essa pessoa. Eu gostaria já então, Marco Antônio, que você deixasse o telefone... Um panorama da natureza em suas diversas coisas. Essas formas. Nature on Track. Hoje, 10 da noite, no seu canal de informação. Ai, amigos. Ela vai entrar no cheque especial. Não é que todos eles estão extremamente gravados com esse tipo de pessoal. Então, o comércio está passando por uma falha... Uma espécie de irmão... Uma espécie de irmão... Com o seu lugar... Uma espécie... Uma espécie... Que foi que eu fiz... Pra que você... Me trate assim... Toda a tejura... Que eu lhe dei... Ninguém vai lhe ofertar... 98, 18 modelos à sua escolha. Suzuki em Cuiabá é Moto Brasil. Ao top de 5 segundos, a TBO integra todo o Mato Grosso via satélite. Alunos procuram em massa inscrição para o exame de seleção da Escola Técnica Federal. Seminário discute o perfil do seringueiro em Mato Grosso. E sessão tumultuada hoje na Assembleia Legislativa. Governo envia quatro mensagens para serem votadas. Boa tarde, Cuiabá, 17 de dezembro, quarta-feira. O TBO Jornal Mato Grosso está começando. A Escola Técnica Federal...